Há uma linha fina entre um herói e um jovem pesquisando em negócios de pessoas. Seja acostumado por essa linha. Ela pode ter esclarecido a sua notícia, mas nós temos apenas levado uma barraca de Magister e o lugar tem que ser procurado. Então, o que é isso? Lembrando do que a Capitã Orel disse, por certo, se ele sabe onde Adaris pode estar. O Lord Red lies no harbor, mas o Hammer não está aburrido. Nem ela está entre os paladins de Magister. Mas resta assurado, sua ajuda não é necessária. Os meus paladins vão encontrar ela, e ela vai enfrentar a sua justiça. Muito bem. Bem... Nós sabemos que Dallas e The White conduziram sua heresia por essas barraca. Se eles estiverem todos trabalhando para o Black Ring... Eu acredito que eles eram... Deve haver algum signo de isso neste bairro. Talvez até uma casa segura. Não temos muito ainda. Mas nós descerámos todos os brinquedos até que encontremos o seu cachorro. E então vamos guardar Dallas em uma luz. Não há muito. Pelo menos não ainda. Os Magisteres Brunsos estavam nessas barraca quando a luta começou. Um cabal todo deles. Se nós encontrarmos eles, nós vamos encontrar Dallas. Eu tenho certeza. Eles devem ter deixado alguma clave como eles foram. Algo que nos levará ao seu pequeno pequeno barco. Não há muito tempo. Tchau. 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 E aí? Tchau. Tchau. Amém. O dia de Lucien não seria o mesmo sem o Filipe que se juntar para pedir para o seu retorno. Quanto mais as vozes que se juntam ao nosso grito, o melhor. Ah, o caminho do sangue é uma forma mais avançada de piscina. Eu não diria que você acredita em que você esteja liberado da malha. E acredite-me, ninguém é liberado da malha. O caminho do sangue endere em morte, para aqueles que tentaram. Considera-se alertado. Oh, querido. Mas eu tenho medo de ele se retirar para suas camadas de catedral. Ele está preparando o dia de benedicção de Lucien. E não deve ser distanciado. Tá bom. Vamos ver o diário. Kim quer entrar no túmulo de Lucien. Darius disse que ninguém está autorizado a entrar. A ordem ainda está de pé e é um milagre do próprio Lucien. Até o momento tem alegado a entrada de todas as pessoas. No entanto, mesmo que eu permitisse sua entrada, Kim parecia pereceria na tentativa. Os engenheiros asseguraram as defesas mais do que adequadamente. Não posso deixar de questionar a sabedoria do divino. O vazio ameaça engolir a todos. Não seria melhor compartilhar os poderes da divindade com todas as pessoas de Rivel, ao invés de deixá-las enterradas com Lucien? No entanto, seria você. Calma aí, se você entrar com sua galera, eu quero entrar com a minha também, mano. Puxa, calma aí, mano. Não é assim que funciona. Você entra com sua galera e a minha fica para trás. Eu só não entrei porque a porta estava trancada. Nossa, mas eu vou juntar essa galera numa onda, vai ser bonito, mas vamos lá. Nós não somos blindos, você sabe. Nós assistimos como você criou em torno da nossa cidade. E agora eu te descobri aqui. Ainda o grande mestre não está em lugar de vista. O que é que você está em frente? O Kem abriga seus olhos e se torna sua cabeça. Você está sendo considerado. Paladins! Vá-los! Nós vamos entrar em torno. Oh, comece agora. As suas ações me torturaram a sua culpa. E agora você será mentira a um rei? Você deveria ser culpado por duas vezes. Ah, levantar a voz e perguntar por que você estava pressionando na rua, abrir o túmulo de Lúcia, né? Oh, eu estou muito desculpa. Quem é você de novo? Oh, certo. Alguém que precisa fazer o seu próprio negócio. Ah, vamos lá, né? O cara quer brigar com ele aqui, velho. Mano, o cara levou vinte, eu vou apanhar aqui, gente. Ele te desmissou com um fico de arrasto. Você pode ir, mas se eu encontre que você está interferindo com o negócio do Paladin, eu não estaria tão perdido. Você entende? O Senhor Kem me torna a volta para você. O assunto está fechado. Não faz sentido, né? E o que estavam procurando? Talvez o Sanderson possa esclarecer alguma luz no caminho do sangue. A cidade mais sagrada. O que? Confrontava sobre como ele pressionou o arro a abrir o túmulo. Pressure? Não havia nada de tipo. Simplesmente uma sugestão. Ahu veio para minha casa para discutir o assunto, como ele frequentemente fez. Na sua sabedoria, ele me convenceu que eu estava errado. Essa letra levou a uma discussão no meu parlamento sobre o Brandy. Nada mais. Eu não sou um livro de biblioteca para ser peruzido em sua leitura. Você já sabe o que é mais importante. O Grandmaster Ahu está desaparecendo e deve ser voltado para os Paladins. Agora, pare de perder tempo com essas perguntas estúpidas e começar sua busca. Não pode. Esse cara aqui não vai ajudar em nada. Ele só quer ter uma palhaça. Ele tem o poder do teleporte. Agora, onde eu vou achar esse cara? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Como você se sentiu, a escrituração das cintas e árbitros vira em uma merda insidigável. Pelo mais você ouvir, é mais claramente as escrituras podem ser. Pelo mais você ouvir, o mais claro que as escrituras se tornam. Uma espécie em espécie. Ele deve estar perto. Sim... Kem... O doctor envia o seu respeito O que é isso? É o Voldemort falando comigo? Eu não tenho algo de explicar O Voldemort fala comigo aqui A magia bugou, não aconteceu nada Não estou até criando o bastão doido não, achei que ia ser pior Destruição planetária, acho que é um bom momento para a gente descer essa brincadeira aqui Vamos ver Esse nome tem que ser uma puta skill Pô, é só sofre Bom, não é quem entra que está mudando Tem que entender como é que isso funciona Tem que entender como é que isso funciona Vou evitar esses danos de água Vou evitar esses danos de água Vou evitar esses danos de água Acho que ele vai surtar os dois Acho que ele vai surtar os dois Boa E rapaz É considerado por turno mesmo Interessante O que é raio de sol que é o status do bicho aqui? Estou abençoado pelo calor berrolente do sol Se for molhada crescerá bastante Estou abençoada pelo calor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto